Então pessoal, passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho da notificação aqui pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então fica o vídeo que tá muito foda, é nóis, falou e fui! E fala aí pessoal, tudo certo, tudo suave, comenta tranquilo No vídeo de hoje que o pessoal vem aqui trazer pra vocês um vídeo aí bem diferente, beleza? E eu vou trazer pra vocês aí o Crash Royale aí ó, no mod infinito, mod hacker, beleza pessoal? Lembrando que as gemas dele tão 100% hacker, beleza? Você pode comprar qualquer carinha, qualquer, mano, qualquer coisa você pode comprar aqui, beleza? Primeiro pessoal, vocês vão aí na descrição do vídeo e vocês vão entrar no link aqui que vai até achar o áudio pelo Mega, beleza? Lembrando que todos os Crashs aí na descrição do vídeo Depois você clica aqui, abrindo o app Mega, beleza? Clicando aqui pessoal, vocês vão aqui clicar em baixar, beleza? Depois de ser baixado pessoal, você entra em seus arquivos aqui ó Se eu tirei seus arquivos, espera um pouquinho, beleza? Vem em baixar o METERNO Vem Mega, Mega Downloads E aqui pessoal, vai tá ó, Crash Royale E você dá um clique sobre ele e vem instalar, beleza? E dá um instalar aqui, beleza? Então pessoal, depois é só você entrar aqui ó Lembrando pessoal que também Que na primeira vez aqui pessoal Vai demorar um pouquinho, beleza? Vai parecer tentar novamente Vocês apertem, beleza? Mano, vai pegar de boa aí no seu celular É só você clicar e apertar, tentar novamente, beleza? E só esperar um pouquinho aí Vocês podem ver aqui pessoal Que vai demorar um pouquinho pra carregar, beleza? Mas nada que possa impedir Então é só você esperar aí, beleza pessoal? Então vamos esperar um pouquinho aqui Aí pessoal, como vocês podem ver ó Carregou ó Gemas aqui ó Mil gemas, beleza? Aqui tem todas as cartas aqui ó Então vamos abrir aqui pessoal Vamos abrir ó Vai dar esse lag aqui pessoal Porque é erro assim mesmo do hack, mano Mas nada que possa impedir, beleza? Vamos dar um clique aqui ó Aí ó Vocês podem ver pessoal que tá ganhando tudo, beleza? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal se for inscrito E pessoal, confere a gameplay aí, beleza? Então é nóis, tamo junto Falou e fui! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.